Detetive do Povo Nós estamos aqui na rua Graciliano Ramos, esquina com Getúlio Vargas, no setor Planalto. E que... essa é a realidade da imagem que você já começou a ver, acerca das dificuldades que têm os moradores e comerciantes aqui desse setor, dessa rua. Houve uma raspagem aqui pela Prefeitura Serviços de Obras, da Secretaria de Obras de Redenção, e está deixando aqui os moradores e comerciantes desse setor realmente indignados. Seu nome é? Verônica. Verônica do Conveniência Comercial da Verônica. Isso. Mas fala para mim uma coisa, o que é a dificuldade maior que você está tendo aqui? A dificuldade é para a gente manter as nossas prateleiras limpas, nossa mercadoria para os nossos clientes em perfeita qualidade, porque uma poeira dessa aqui não tem como você oferecer para o nosso cliente um produto com qualidade. Minhas verduras, até para a gente respirar aqui está difícil, entendeu? A minha vizinha aqui tem um filho alérgico, então está tendo dificuldade. Hoje de manhã a gente jogou água com balde, dá para poder amenizar um pouquinho o pó, entendeu? A poaca está tão grande como se você pisasse dentro de uma bacia de polvilho, entendeu? De tanto pó. Então fica difícil você trabalhar dessa forma. O chão aqui fica um pó tão fino que você vê que a brisa aqui na rua já levanta um pouco a poeira. Você imagina as pessoas que estão com problemas respiratórios, asma, crianças. É complicado isso. E parece-me que os comerciantes aqui estão tendo que aumentar a conta de água para poder ficar colocando. É isso mesmo, né? Porque tem o poço, né? Aí você acaba tendo que usar um pouquinho mais de energia, né? Tá certo. Oi, bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? Dorival. Dorival. Dorival, você mora por aqui também, né? Há muitos anos e pode ver que a minha fala não está nem legal. Já estou rouco, né? Por causa de vida é essa poeira, né? A gente ia tentar, a gente moia aqui à frente. Mas muita gente não tem condição de moiar. Apesar que a gente moia, mas a energia pesa para a gente, né? E tem muitos vizinhos também que não tem condição de moiar porque outros falam que não tem mangueira, né? Outros falam que a energia está vindo cara. E aí nós sofremos com essa população, com a poeira, né? A gente não é contra de jogar a terra, mas pelo menos olha para a população. Tem que usar um carro-pipa, que ninguém aguenta essa poeira, né? Pelo menos, no mínimo, aí um paliativo. Eu estou vendo que você tem uma criança sempre pequena. Essa é a minha netinha, né? Essa é a minha esposa, né? Pode ver que eu não sou bem de saúde, né? Estou recuperando ainda da garganta, de vida da poeira. Mas a gente pede para o prefeito dar uma olhada pela população aqui, né? Principalmente aqui na Venergia e Tulivar, que é um caos sério. Não está fácil a coisa. Não está fácil. Vocês podem ver, vocês filmaram o carro, o carro passou. Vocês viram como é que a poeira cobre, né? Principalmente o que mais atinge a gente é aquela poeira que vem dali, ó. Que aí os carros vêm, ela sobe. Aqui o vento ainda sobe um pouco para lá, mas a dali não tem jeito, não. Ela entra toda para dentro da loja. A gente, né? A gente limpa, mas a gente não dá conta. E aí, como é que fica a mercadoria? A menina ali com o comércio dela, como é que fica ali a situação? Como é que atende cliente desse jeito, né? Não é fácil. E poderia até ter cliente para poder vir ali fazer um lanchinho, tomar um happy hour no final do dia, mas não tem como a poeira não deixa. Como é que ele faz um lanche com a poeira? Como ela faz ali um espetinho ali? Como é que ela assa um espetinho com a poeira danada dessa? Para ela ganhar o sustento dela? Não é fácil, né? O tempo é complicado. Essa tem sido a reclamação constante de praticamente todos os setores da cidade. Mas o setor capoalbo aqui, planalto, dá mesmo complicada coisa para vocês aqui, né? As imagens são de Tarleio Soares e Sérgio Burilo Romão para a Rede TV Redenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.